Alonso, otimista com Aston Martin para 2024 e Red Bull com a construção do seu novo túnel de vento. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Já lembrando dos livros, como por exemplo, que estão sendo uma jornada interativa, que são best-sellers, vocês estão comprando a rodo, está aí ainda na descrição, verifique porque a promoção pode acabar a qualquer momento, também tem outros produtos selecionados aí embaixo, tem um link geral da Amazon para você que quer comprar outros produtos, então peço para que você entre pelo nosso link, que assim ajuda o canal. E tem a nossa parceira Instant Gaming, que tem também promoções de jogos e gift cards, além de estar sorteando um Steam Deck OLED. Eu vou deixar dois links da Instant Gaming aí para você, um do sorteio do Steam Deck e o outro dos jogos e gift cards para você estar comprando com um preço mais acessível. Não perca a oportunidade, seja na Amazon, seja na Instant Gaming. Vamos falar de Aston Martin para 2024, isso porque após conquistar oito pódios para Aston Martin em 2023 e alcançar sua melhor posição em uma década, Fernando Alonso vislumbra diversos motivos para um desempenho ainda mais forte no próximo ano. O piloto destacou que seu segundo ano com a equipe será significativamente facilitado, eliminando a necessidade de realizar tarefas introdutórias e ajustes que são comuns para um novo integrante. Com a familiaridade já estabelecida, Alonso acredita que a equipe poderá direcionar seus esforços de forma mais direta para o aprimoramento do desempenho e a preparação para as corridas desde o início da temporada. Além disso, o espanhol ressaltou o notável avanço que a equipe obteve entre as duas últimas temporadas, proporcionando uma base sólida para trabalhos futuros. Também enfatizou que em 2024 o foco será otimizar o trabalho realizado em 2023, aproveitando a experiência adquirida e concentrando-se nos detalhes para alcançar um desempenho ainda mais consistente. Bom, eu devo dizer que discordo um pouquinho do Alonso aí. Vocês sabem, aqui no canal eu nunca escondi as minhas preferências, eu sou um torcedor do Alonso, só que deixando o clubismo de lado, deixando aqui o lado torcedor de lado, eu não confio que a Aston Martin vai vir tão forte assim. Por quê? Porque eles tiveram um desenvolvimento muito ruim do carro pelo simples fato de não terem compreendido o conceito que adotaram. Eles copiaram a Red Bull e nós vimos logo de cara como essa cópia acabou sendo bem feita e como o conceito Red Bull é muito bem feito. A Aston Martin deu um salto gigantesco, chegando a ser a segunda força durante um período na temporada. Só que uma coisa é você copiar, outra coisa é compreender essa cópia e desenvolver esse carro. E é aí que a Aston Martin sofreu. Ela não conseguiu desenvolver o carro enquanto as rivais foram melhorando ao longo do ano. Nós vimos claramente como o desenvolvimento afeta demais a performance e Aston Martin foi sendo engolida, terminando na quinta colocação de construtores. A equipe que era a segunda melhor caiu para a quinta força num período assim até curto de tempo, num espaço curto de tempo. Foi um banho que ela recebeu de McLaren, de Ferrari, de Mercedes em termos de desenvolvimento. Eu não estou colocando a Red Bull aqui porque a Red Bull já estava à frente no início. Então, para você que não compreendeu o conceito, agora em 2024, partir de uma base muito sólida, é difícil. Você vai ter que fazer ajustes que vão colocar a Aston Martin como uma equipe que começa mais atrás. A exemplo do que já citei aqui da Mercedes e também da Ferrari. São equipes que vão fazer modificações no seu carro, então essas modificações tendem a colocar você um pouco mais para trás no início, para depois você conseguir andar para frente. É uma situação complexa e difícil para a Aston Martin, porque ela perdeu mais terreno que todo mundo. Então o Alonso está se mostrando otimista, mas eu não vejo dessa forma. Acredito que a Aston Martin vai começar ali como quinta força mesmo, talvez brigando para ser quarta força, mas claro, vou torcer para que esteja errado, porque no final das contas queremos ver as equipes brigando lá em cima, independentemente de torcer ou não para piloto ou para equipe X. Mas diz aí a sua expectativa sobre a Aston Martin. Agora vamos de Ed Bull. Christian Horner confirmou que a equipe iniciará a construção de um novo túnel de vento em 2024, visando substituir sua atual instalação, que é inclusive apelidada de Relíquia da Guerra Fria, atualmente localizada em Bedford, perto de Milton Keynes, que é a base da equipe. E o túnel de vento existente foi uma antiga instalação de pesquisas de aeronaves entre 1946 e 1994. Embora tenha servido a equipe por anos, a instalação antiga não atende mais aos padrões dos túneis de vento mais modernos, levando a Ed Bull a optar por investir em uma nova e avançada instalação. Christian Horner estima que o novo túnel de vento será utilizado pela primeira vez para projetar o carro de 27, com a construção programada para começar ao longo de 2024. Horner também explica que, devido às peculiaridades dos regulamentos e à evolução dos túneis de vento como uma tecnologia de vanguarda, a equipe precisa manter-se atualizada e investir em instalações modernas. Ele destacou que a construção do novo túnel de vento não será introduzido durante a temporada e provavelmente será nomeado para o desenvolvimento de 27, reforçando o que já havia dito anteriormente. O atual túnel de vento já está sendo considerado ineficiente, especialmente em condições de tempo frio comuns no Reino Unido. É ressaltado pelo chefe de equipe a necessidade de ser seletivo com os testes realizados no túnel existente e elogiou a equipe por sua habilidade em direcionar o desenvolvimento de forma estratégica. Ou seja, temos uma informação, vamos dizer assim, desencontrada aqui entre Horner e Helmut Mark. Você deve se lembrar que há algum tempo trouxemos a informação do Helmut Mark, diretamente dele, que o novo túnel de vento já seria utilizado em breve. Então ele deu a entender que já estava sendo construído e agora chega essa informação de que nem começou a construção ainda e somente em 2026 vão utilizar, porque vai ser para projetar o carro de 2027. Então essa construção está mais lenta do que a gente esperava, esse processo está mais lento do que a gente esperava. Algumas pessoas podem estar se perguntando, por que as equipes estão tão preocupadas assim com o túnel de vento? McLaren construindo o novo, você tem também algumas outras equipes como a Aston Martin injetando bastante dinheiro nisso, a Red Bull querendo um novo, equipes de outras categorias usando o túnel de vento da Sauber, por exemplo, que é considerado um dos melhores. Por que o túnel de vento é tão importante? Bom, o túnel de vento é a base do desenvolvimento de um carro de Fórmula 1. É lá onde você consegue testar várias coisas, vários conceitos, analisar pontos fortes e fracos antes da temporada começar. É onde você consegue fazer um benchmark se o carro está indo para o lado que você quer ou para o lado que você não quer. Então é de extrema importância a análise pelo túnel de vento. Você tem o CFD, que seria um desenvolvimento virtual, mas ele ainda não tem a mesma capacidade do desenvolvimento real no túnel de vento. Túnel de vento é excepcional para você identificar fatores cruciais no desenvolvimento de um carro. Por isso que você tem, tanto no CFD quanto no túnel de vento, o escalonamento para deixar as coisas um pouco mais equilibradas. Então a Red Bull vai ter menos tempo que todo mundo para desenvolver seu carro, enquanto a última colocada vai ter mais tempo que todo mundo. Então o túnel de vento é de extrema importância, por isso que as equipes injetam muito dinheiro na melhoria dessa instalação. No caso da Red Bull, como nós vimos agora, é uma instalação já bem antiga e eles precisam de uma mais moderna. Então vamos ver no que dá esse túnel de vento da Red Bull. É claro que a equipe tem sido extremamente competente com o que já tem, mas vamos aguardar para ver as cenas dos novos capítulos. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Entrar nos links aí da descrição. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!